Fala suas lindas, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, gente, é o que? Aplicação de Enem, fiz o meu retoque de raiz, gravei tudo pra vocês e eu vou falar um pouquinho sobre o Enem que eu usei. Eu usei esse aqui, ó, que é o Enem Pelúcia Médio em Pouche, tá? Esse Enem que é indicado pra cabelos finos e médios e pra você que tem cabelo grosso também pode usar, tá? Então eu usei esse Enem dessa vez nessa aplicação. Lembrando que eu fiquei 30 dias sem usar Enem, tá? Esse é meu retoque de fevereiro e todos os meus retoques, gente, é assim, eu faço de 4 a 5 aplicações por retoque, ou seja, eu fico 30 dias sem usar Enem e depois se der 30 dias eu faço de 4 a 5 aplicações. Depende aí do tanto que precisar pra alisar minha raiz ou o tanto que eu ficar satisfeita, sabe? Então essa aplicação foi super tranquila, eu consegui concluir ela super rápido e eu gravei ela toda pra vocês, tá? Vou deixar o vídeo de aplicação aqui pra vocês, o antes e o depois, tudo bonitinho e todas as aplicações daqui pra frente eu vou gravar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem, tá? E só pra lembrar, gente, a minha raiz é uma raiz lisa, tá? Ela tem poucas ondas aqui por dentro, então aqui quando você me olhar assim, você vai achar que meu cabelo é totalmente liso, porque aqui por cima ele é todo liso mesmo, mas aqui por dentro ele cria algumas ondas e dependendo da quantidade de tempo que eu ficar sem alisar, essas ondas elas ficam mais persistentes. Por exemplo, quando eu fico 3 meses sem aplicar o Enem, essas ondas elas demoram mais pra alisar, então eu tenho um trabalho maior. Então eu tô tentando fazer mensalmente aí pra eu não ter esse problema. Outra coisa, gente, que é muito importante enfatizar aqui, tá? A aplicação do óleo é só se você estiver nos retoques de raiz, tá? Porque eu sempre enfatizo isso e sempre tem gente com dúvida que tá nas primeiras aplicações e acha que tem que passar óleo no comprimento. O óleo ele vai dificultar a ação do Enem, exatamente por isso que a gente passa no comprimento já liso. Depois do seu cabelo tá liso, a aplicação é só na raiz, gente. Por isso que a gente passa o óleo pra proteger aí as pontas, tá? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.